Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre estímulos para ajudar na fala do bebê. São práticas que eu faço em casa, é de forma simples, tá? E eu percebo que eu tenho ajudado muito Eduarda nessa fase e eu espero te ajudar também. Mas antes de falar tudo, eu quero deixar claro que eu não sou fonoaudióloga e nem pedagoga, tá? Não sou nenhuma profissional da área e eu tento fazer tudo o que eu posso ali dentro do que eu vejo, do que eu pesquiso, do que eu sei. E baseado principalmente na rotina que eu tenho com ela, eu respeito o tempo da minha filha, as limitações e o desenvolvimento dela. E eu só tô trazendo esse conteúdo aqui hoje porque vocês me pediram através do vlog, também lá no meu Instagram, eu mostro pra vocês cada semana palavrinhas, sons diferentes, tudo que Eduarda tem aprendido. A minha filha, ela nasceu prematura, eu sempre respeitei o tempinho dela, os limites dela, por mais que eu seja uma mãe ansiosa e eu queria muito escutar ela falando mamãe, papai, pedindo as coisas, né, o que que ela queria, até pra ela se tornar mais independente, eu dei uma segurada. Eduarda, ela começou a soltar palavrinhas assim, nada muito claro, tá? Por exemplo, mamãe, que eu acho que ela tava querendo dizer ali mamãe, por volta de um ano e quatro meses. E assim foi, aprendi um som, deixava de falar, parece que ela se esquecia. E aí, por volta ali de um ano e sete meses de nascido, eu vi que ela tava já afirmando, falando uns sonzinhos de forma mais frequente. Ela tava falando mamãe, de forma assim, que eu entendia, sabe, que realmente era mamãe a palavrinha. E depois ela parou, gente, então as palavrinhas que ela falava, ela ficou mais ou menos uns três meses sem falar mais nada. Somente com dois anos de idade é que eu senti que a Eduarda tava assim, desembolando todas as palavrinhas. Dois anos de nascido e um ano e dez meses de idade corrigida. Então o primeiro passo é, fique tranquila, respeite o tempo de seu bebê. É óbvio, né, que se você acha que tem algo aí fora do comum, que não tá normal, que você sente que precisa olhar até um profissional, que pode melhorar, super recomendo você procurar. Segundo passo, eu nomeei como narração. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz, tá? Não começou só depois de um ano e meio, não. Desde sempre, tudo que eu ia fazer com a Eduarda, eu narrava. Hora do banho, hora da troca, hora de trocar roupinha, quando eu tava saindo de perto dela, quando eu ia brincar com ela, qual brinquedo eu tava pegando. Porque além dela aprender ali, né, ela escutar de você, ela vai conseguir associar que isso aqui é uma fraldinha, isso aqui é um lencinho, aqui é o quarto dela. Então eu acho muito importante isso, tá? Parece, no início, você se sente meio louca, né, em casa, sozinha ali com a criança, mas é disso que a criança gosta, sabe? Eu percebo que eu criava muita conexão com a Eduarda nesse momento. Terceiro passo são os brinquedos que emitem sons. Então, quando a criança começa a interagir mais com os brinquedos, porque, assim, tem fase que a criança só fica ali com o chocalho, ela vai interagir, mas ela não consegue entender muito bem o que tá acontecendo ali ao redor dela. Diferente depois que vai crescendo um pouquinho. E eu percebi essa interação maior da Eduarda com os brinquedos foi depois de um ano e sete meses, um ano e oito meses. Eu via que ela conseguia pegar melhor as pecinhas, encaixar, colocar ali no, sabe, tipo um cilindro, onde ela tinha que encaixar as argolas. Eu percebi essa habilidade melhor depois dessa fase. Então eu sempre muito atenta a isso, eu comecei a associar também que esses brinquedos que emitem sons iriam ajudar muito ela. Tipo uns pianinhos, onde tem os bichinhos, e aí você vai apertando, e aí a criança vai escutando e vai associando o desenho que tá ali, né, a imagem, com também o som. Então os brinquedos, eles ajudam muito, tá? E depois desses brinquedos, eu comecei a praticar com ela. Como que o cachorro faz? Aí ela não entendia muito bem no início. Au, au! E aí eu mesma ia falando, de forma bem pausada, e várias vezes por dia, tá? Como forma de ficar gravada ali na mente dela. Quando a gente via um cachorro na rua, olha lá o cachorro, mesmo cachorro do brinquedinho. Cachorro faz au, au! E assim eu fui repetindo com ela. E eu pratiquei assim somente quatro animaizinhos, tá? Eu não colocava muito animal não. Eram os básicos, era o cachorro, o gato, a vaquinha e a ovelha. Só, eram só esses. Quando ela prender esses quatro, a gente vai partir pra outros. Quarto passo, muito importante, é você permitir que a criança peça o que que ela quer. Então, no caso do Eduardo, ela demorou muito pra conseguir pedir água, pra falar o que que ela queria, que ela tava com fome, papá. Então, ela só apontava o dedinho. Só que aí eu não ia lá, muitas vezes eu já sabia o que ela queria. Só que eu não ia lá e já pegava, entregava. Então, é legal você treinar isso com a criança também. O que você quer? Água? É água? E eu falava sempre de forma pausada, como se eu estivesse soletrando repetidas vezes, mostrando pra ela, até ela entender que aquilo era água. Na hora da comida, a mesma coisa. Papá, leva lá, mamãe, onde que é? O que que você quer? Eu sempre coloquei isso. Aí, ela vai até lá e me leva, e mostra o que que ela quer. Muitas palavrinhas, ela ainda não sabe dizer. Então, eu não posso ultrapassar fases. Eu não posso exigir dela que ela fale ali, a todo custo, o que que é. Então, essa entra aquela primeiro passo lá do respeito, né? Que tem tempinho pra tudo. O que é muito mais fácil pra criança, ela só apontar, e você já ir lá e pegar, entregar. Então, isso acaba facilitando muitas coisas pra criança, e você não consegue praticar muito ali o estímulo. Quinto passo é a interpretação. Eu coloquei esse nome aqui, por quê? Isso é uma coisa, uma das coisas que eu mais pratiquei de tudo que eu vou te falar aqui. Como que a criança vai interpretar, né? O adulto, ele tem uma forma de ilustrar as coisas, e a criança tem uma forma diferente. Então, a Eduarda, ela aprendeu primeiro lá os sonzinhos dos animais, como eu expliquei pra vocês. Então, como a vaquinha faz? Muuu. Como a vaquinha faz? Muuu. E de forma, assim, bem tranquila, tá? Ali no momento da brincadeira, era o momento que eu pegava pra falar todos os animais que ela já sabia. E aí, eu comecei a perguntar pra ela como a vovó faz, como o vovô faz. Eu nunca perguntava, assim, como se fala. Porque todas as vezes que eu perguntava, ela não me respondia, ela não entendia. E ela sabia falar vovó, mas ela não conseguia me responder dessa forma. Aí entra a interpretação da criança. Então, ela associava como faz o cachorro, então eu pensei, como faz a vovó? E aí, eu perguntava, como faz o titio? Tio. Como faz a vovó? Vovó. E assim, ela foi desenvolvendo. Aí, passou umas duas semanas que ela já estava com as palavrinhas bem fixadas. Aí, eu comecei já a perguntar pra ela como que fala. Como que fala, Duda? Aí, ela, Duda. Então, não é só a criança falar porque repetir o que você está falando. Ela tem que entender o que ela está falando. Eu acho isso muito importante. A partir do momento que seu filho entender o que ele está dizendo, vai ser mais fácil ele aprender e partir pra próxima palavrinha. Sexto passo, que eu pratico há muito tempo e que ficou ainda mais intenso depois que ela está maiorzinha. Esse é um dos passos mais polêmicos. Muitas mamães vão de contra. Inclusive, até tem alguns médicos que vão de contra. Como eu estou falando aqui com vocês, tá? São coisas que eu pratico, que vêm funcionando e que eu recomendo se você quer utilizar como auxílio. É o uso das telas. Eu sei, é muito polêmico, tá? Mas aqui em casa, a gente nunca teve muito essa neura, assim, de deixar a Eduarda assistir ao celular ou à televisão ou mesmo no computador. Sempre com supervisão. Eu sempre me preocupo muito com isso. Tanto eu quanto o meu marido. Então, não é qualquer desenho que eu deixo ela assistir. Não é qualquer linguagem que eu gosto. Mas coisas que eu sei que vão ferir o princípio aqui da minha casa são coisas que eu não permito a minha filha assistir. Claro que nenhuma mãe é obrigada a seguir esse passo. Então, se você não concorda, não precisa seguir esse passo. Mas foi uma das coisas que me ajudou muito. E por isso, eu chamo esse sexto passo de mesclando. Porque você vai mesclar o seu dia a dia, a sua prática, o seu estímulo ali entre mãe, pai e filho e também o auxílio das telas. Então, não estou falando que a tela vai fazer todo o trabalho por você. Até porque você vai estar sempre ali ao lado do seu filho. Mas vai ser como um auxílio, tá? O outro auxílio que me ajudou muito e tenho certeza que vai ajudar muito você também é a leitura. Esse é o sétimo passo. Comecei a praticar com a Eduarda também lendo livros. Eu esperei um pouco mais para ela ter um pouquinho ali mais de maturidade. A gente conseguiu ele sentar a pegar o livro. Ela não tem muita paciência de ver página por página. Eu gosto de pegar um livro que tem bastante gravuras, grandes, com pouca leitura, assim, pouca escrita. E aí, eu leio algumas partes, assim, eu não leio todas as frases. E aí, por exemplo, você está falando sobre uma casa. Eu mostro para ela a casa. Olha, filha, casa. Como se fala casa? E espera ela falar. Tem palavrinhas que ela consegue, tem outras que ela não consegue, não tem nenhum problema. Aí, eu sigo adiante. E assim, eu venho percebendo que cada semana ela vai conseguindo agregar novas palavrinhas ali no conhecimento dela, no desenvolvimento. E aí, eu vou sempre praticando novas palavrinhas. volto nas antigas, pego as novas palavras e nas horas mais descontraídas, como na hora de brincar, na hora que eu troco a fralda dela, na hora de dar o banho. São principalmente essas horas que eu pratico mais com a Eduarda. Eu vejo que ela fica mais empolgada, sim. Uma outra coisa também que eu nem coloquei aqui no passo, mas eu vou colocar também, eu utilizo da própria música. É uma música que ela gosta muito, aquela Baby Shark, né? Que eu acredito que todas as mamães conheçam. E é até engraçado, porque ela mesmo pede para falar tio, aí eu falo tio, shark, tchururururu. É uma prática, tá? Parece algo bobo, mas fez muito efeito aqui na minha casa. E assim, você vai pegando todas as palavrinhas que seu filho já sabe, inclua dentro de alguma musiquinha que ele goste, não precisa ser necessariamente dessa música, e assim você vai praticando. Sétimo passo, que eu também já falei outras vezes, que é a repetição. Então, tenha paciência, repita novamente, faça esse exercício todos os dias, vários momentos do dia, sem pressionar o seu filho de forma leve. Então, essa dica aí da música vai te ajudar e muito. Bom, eu espero, né? Aqui em casa ajudou muito e fica de forma super leve. A Eduarda, ela entende que ela está criando a musiquinha, e isso eu vejo que ela fica assim, hum, tal palavrinha. Agora a outra, que são as palavras que ela já sabe. Então, ela quer colocar para fora as palavras. Isso eu acho muito legal. E aí, dentro desse treinamento, eu aproveito para me arriscar também com novas palavras. Se você tem essa possibilidade, está sempre ali, próximo do seu filho, fique alerta a todas as palavrinhas que ele vai repetir. Então, depois de quatro semanas fazendo todos esses estímulos com a Eduarda, eu percebi que só de soltar alguma palavra ou outra, ela já repetia. Da forma dela, tinha palavras que ela consegue já falar certa, tem outras que ela ainda tem um pouquinho de dificuldade. Então, esses dias, a gente estava escovando os dentes, eu falei assim, nossa filha, fecha aí a água, está muito frio. E é uma palavra que eu ainda não tinha praticado com ela. E aí, de cara, ela já pescou e falou frio. Então, eu estou sempre atenta às palavras que eu pratico, às palavras que eu vejo que ela também conseguiu pescar. Eu comecei a treinar muito com a Eduarda também as partes do corpo. Uma musiquinha que ajudou demais é aquela cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé são as coisas básicas que são faladas ali. Então, eu começava, cadê a cabecinha? Aí ela já sabia. Cadê o joelho? Cadê o pé? E dali eu comecei a falar cada parte do corpinho dela. Onde fica a barriga? Onde fica o umbigo? E aí, primeiro passo, eu queria que ela identificasse onde estava cada parte do corpinho. Depois que eu comecei a treinar isso, aí eu comecei a perguntar a ela, onde fica a mão? Aí ela me mostrava como que se fala mão. Então, um passo de cada vez. Então, isso é um reconhecimento do corpinho. Então, volta a dizer lá daquela dica, né? Que me ajudou muito aquela musiquinha. Então, se você não quer colocar ali uma tela, uma TV para o seu filho assistir, cante você a musiquinha. Eu sei que muitas mamães não têm essa oportunidade, né? De conseguir ficar em casa 100% ali ou o máximo de tempo integral. Então, se você tiver esse auxílio de pessoas que possam te ajudar a associar com o brinquedo que tem sons, a tela também, que são os desenhos. Se você é uma mãe que não se importa com isso, acho que vai te ajudar muito também. Sempre com supervisão, mesmo que não seja a sua, mas de alguém da sua confiança. Então, eu acho que tudo isso é um conjunto. Por isso que esses 10 passos que eu trouxe aqui nesse vídeo, algum deles ou mais de um deles eu sei que vai te ajudar. Espero muito que te ajude. Se você fizer toda a prática com seu filho em casa, vai estimulando dia após dia, gostaria muito que você retornasse aqui nesse vídeo e comentasse quais resultados que você está tendo, se te ajudou. Se você tentou de tudo e acha que ainda pode fazer mais pelo seu filho, leve sim no profissional. com certeza vai ajudar ainda mais. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com outras mamães, com outros papais. E além de conteúdos como esse, tem também muitas resenhas de fraldas, tem batalha. Eu falo sobre lista de enxoval básico, trago muita dica aqui pra vocês. Então, se inscreve que tem vídeo duas vezes por semana. Beijos e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.